Muito bem, meus queridos amigos, eu digo pra vocês que vocês só tem um dia, na verdade, até anoitecer, pra vocês se prepararem para o que está por vir. Basicamente... O que? Não tô entendendo, não tô entendendo. Olha meu braço, olha meu braço, olha meu braço aqui, vocês estão vendo isso aqui no meu braço? Sabe qual é o nome disso? É um podre nitrix. Carne trix, exatamente. É um podre nitrix. É o carne trix, daqui a pouco ele vai estar ativado, e quando ele estiver ativado vai ser o momento que de repente eu me tornarei em um dos aliens mais assustadores de todos. O carne trix é bizarro, tá? É um que vem pra causar o mal, a destruição. Eu tenho uma resposta pra esse vídeo, Éder. Falei a sua resposta. Pode voltar, pode voltar, porque ó, vou começar a dropar as coisas pra vocês, ó. Vocês vão ter uma espada, uma picareta, um machado e um packzinho de pão pra começar, tá bom? Você precisa se virar, John Jones e Cone. Eu tenho outra solução. Qual é a sua solução? Será que é a... Levanta o braço. Não, você quer cortar meu braço. Eu vou cortar ele. Você sabe que não vai dar certo, né? Na verdade, daria certo, mas eu não vou permitir. Enfim, John Jones e Cone, vocês vão ter aí um dia inteirinho pra vocês conseguirem... Fazer uma casa, pegar armadura, fazer tudo que vocês tiverem direito, porque eu me tornarei em breve em um alien. Só que não é qualquer alien, é um alien assustador. É só anoitecer, galera. Então... Vem, Cone, rápido, pega madeira. Vou ficar de olho aqui no que vocês estão fazendo. Se virem, se virem. Ô, Chico, não fique perto da gente, não. Oxi. É? Relaxa, eu tô indo pra longe aqui, meu querido. Isso aí, desse jeito mesmo. Muito bem, galera. Tô de olho neles aqui. Eles não estão me ouvindo neste momento e tudo mais. E agora eu quero ver o que eles vão ter pra falar, né? Vou dar uma olhada aqui no que eles estão fazendo, porque olha só. Cone está aqui, junto com o John Jones. Oi. Bora fazer a casa da montanha, vem. Vai, montanha. Vai lá, lá, lá. Vai fazer a casa da montanha, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Você prefere casa subterrânea ou casa normal? Ah, normal, né? Pra ficar mais fácil. Ah, a gente ganhou tudo, né? Espada, picareta e machada. Mas cadê a pá? Não tem, né? É, né? Engraçado que eles querem demais, né? Que é dificuldade pra fazer. Ah, sorte que eu não posso estar falando nesse momento. É, a gente aqui querendo fazer nossa casa, pra se proteger. Graças a Deus, não tá ficando de noite, né? Deixa eu já pegar esses carbões e vou começar fazendo aqui a parte da casa, ô Cone. Olha só, parece que a casa dele está tomando forma. Tô gostando de ver. É bom que eu já fico por dentro de tudo que tem aqui, né? Porque daí eu posso entrar, dar uma olhada, dar uma vasculhada e usar os poderes de alien pra acabar com eles, mano. Agora o outro aqui, o outro tá fazendo porão aqui. Cadê? Olha lá. Olha ele aqui, ó. Eles nem sabem que eu tô aqui, mano. Nem sabem. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar essa casa deles que tá ficando simplesmente horrível, horrorosa. Como eles estão fazendo de qualquer jeito, né? Porque tem pouco tempo aí o dia está passando. E vamos ver como que vai ficar essa casa até o anoitecer. Onde eu vou avisar que oficialmente eles estarão sendo caçados. E finalmente eu vou usar o meu Carnetrix. Preparados, John, John e Cone? Estão prontos para lidar com o Carnetrix? Não venha! Dá licença que eu tô dormindo. Vou transformar no primeiro alien. E o objetivo de vocês é simplesmente sobreviver, tá? Duas vidinhas pra cada um. Se vocês perderem, estão perdidos. Basicamente isso, tá? Vou usar o meu Carnetrix de uma vez por todas. 3, 2, 1 e... Muito bem, me transformei nesse daqui que é o diamante. Galera, se liga só nesse diamante como é que é. Gente, vocês estão preparados pra ver o diamante mais assustador que vocês vão ver na face da Terra? Começou a chover, Cone. Ali entrou na casa. Ele entrou, Cone. Mas peraí, tem uma placa aqui. O que que tá falando aqui? Proibido, feias, não entrem. Aliens, não são bem-vindos. Vai embora, Chuchu. Onde vocês estão? O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Em todo o perímetro da casa. Onde estão nossos amigos? Aonde... Ué? Ué? Olá? Olá? Vem aqui, Conezinho. Ai, perdeu uma vida já. Olha lá. Cone já foi embora. Johnny. Johnny. Mano, eu acho que agora eu vou virar o quatro braços. Eu cansei de ser o diamante, galera. Oh, oh. Eu tô rastejando. Johnny. Johnny, você tampou aqui? Você colocou a pedra? Não. Colocou assim. Ai, meu Deus, eu me escondi, Cone. Bom, Johnny, você só tem uma opção. Ou você sai, ou eu entro de todo jeito, né? Porque eu tô chegando. Pode ser que eu esteja demorando. Pode ser que eu esteja demorando. Mas eu estou chegando. E eu tô quebrando o queixo. Como é que... Eu não consigo passar aqui agachando, galera? Eu deveria passar agachando, ó. Ah, peraí que eu vou dar a volta. Ah, eu já me escondi aqui, mano. Se vira. Johnny, cadê você? Nossa, eles colocaram uns baú aqui, mas não colocaram nada. Eu passei, né, meu filho? Você é louco? Você acha que eu vou ficar aí embaixo? Vou encontrar o Cone. O Cone só tem só mais uma vida mesmo. Já acabo com ele de uma vez por todas. Bom, já que vocês estão rapidinhos demais, né? Eu vou me transformar no meu próximo Ali, que é o XRL8. Nossa, agora eu tô... Nossa, mas é muito feio. Meu Deus do céu. Se liga só nesse bicho, galera. Cadê vocês? Porque agora eu tô rápido. E agora eu tô muito rapidão. Você acha que eu vou me entregar? Procure. Descubra. Mano, eles estão dentro. A casinha é tão pequena. Opa, 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 opa. O que é isso, hein? Por que eu tô quebrando meus vidros? Matei o Johnny quebrando seus vidros. Seus vidros. Cadê você, Cone? Eu estou subindo atrás de você. Mano, é muito rápido o XRL8 aqui dentro da casa. Não tem como. Olha isso, galera. É muito rápido. Cone, Cone. Ah, eu não consigo passar, mano. É muito rápido, velho. Eu preciso trocar. Eu acho que eu vou trocar por um cara mais boladão. Eu vou trocar para um fantasmático. Calma lá, calma lá. Porque, ó, XRL8 corre muito, galera. Mas é muito rápido o bichão. Cadê eles, mano? Eles estavam aqui. Se eles entraram dentro da casa de lobo, não é possível. Então vamos de fantasmático, que vai ser mais fácil. Fora da casa, a gente não... Muito bem! Já virei um fantasmático aqui daquele jeito. Agora é só encontrar esses caras. O fantasmático voa, graças a Deus, né, galera? Então, opa, 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 opa. Eu tô escondido. Ai, meu Deus. Cone, você tá aí bem... Por que você tá quebrando aí? Mano, por que vocês estão quebrando alguma coisa? Eu não tô quebrando nada, tamo aí. Eu encontrei. Eu encontrei. Eu encontrei. O que eu... Cone. Olha eu, fantasmático aqui. Fantasmático atravessa as coisas, galera. Como ele fez isso aqui? Eu tive que dar... Isso, que vacila. É muita atolação. Ai, agora eu só preciso sair daqui. Que bosta, véi. Cone, cadê você? Eu acho que agora pro Cone eu vou usar o meu trunfo mais fortão que eu tenho aqui. O Quatro Braços. Mas, ó, dá uma olhada em como é, galera, o nosso fantasmático. Eu achei ele bem bala, tá ligado? O fantasmático já é assustador por si só. Mas assim, meus queridos, tá fora de base. Viremos, então, o nosso temível e horroroso Quatro Braços. Galera, agora a gente precisa encontrar o Cone. Dá pra você calar a boca que morto não fala? Que eu posso te falar uma pista? Não, não. Onde é que faz cocô? Banheira? Abre a sua vaga. E aí, Cone? Ah, se não vale não. Ele nem consegue sair, ó. Aí, ele morreu. Eu tenho muita força. Ele tem muita força. Meu Deus do céu, galera. Da hora usar aqui os aliens do Carnetrix, mano. Bala demais. Se liga só dos bichão, mano. Na realidade, né, quem controla a pessoa que tá usando o Carnetrix é o próprio alien. É o próprio Omnitrix, tá ligado? Só que aqui, no caso, eu consigo controlar porque eu já tava na maldade, né? E esse é o objetivo. Matar todo mundo. E eu matei todos esses otários aí. Que vieram nessa casa aqui. Deixa eu matar de novo. Vamos falar nisso. Ai, eu caí. Socorro. Só virar o fantasmático aqui que eu consigo voar. Só virar o fantasmático. Júnior, é muito vacilão, mano. Eu tô na Game of the 3, então pode... Não, 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 não. Ô, Cone, o que é que tu tá fazendo? Ai, destruí a casa. Se aprender a não me dedurar. Nossa, que medo. Mas eu ia achar, né? Eu ia achar os caras usando o Game Mode no negócio, mano. Que pilantragem. Toma aí. Não. Toma aí. Já que vocês estão roubando, barra aqui, o arroba... Até eu morrer junto. Bom, galera, é isso. Eu queria falar pra vocês que este vídeo ficou por aqui. Espero, de verdade, que todos vocês tenham gostado. Quem gostou tem que deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Que é muito importante, tá bom? Fizemos aqui, né? Usamos os poderes do Carnetrix. Os aliens mais assustadores de todos aqui. E eu mostrei que eles são topzão. Topzão do que é do baile, porém, assustadores. Como vocês poderam ver, tá? Comenta aí se vocês querem mais vídeos de Carnetrix, que eu posso transformar vocês. Fechou? Vamos lá, tumba. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui.